Uma denúncia grave. O atual prefeito de uma cidade do Maranhão, um médico, está sendo acusado na justiça de praticar um aborto ilegal sem o consentimento da vítima com quem ele tinha um relacionamento. Segundo a investigação, o caso aconteceu dentro de um motel sem condições de higiene para o procedimento. A vítima disse ao Fantástico que caiu numa armadilha. Agora, seis anos depois, Erivelton Teixeira é réu. Augustinópolis é uma cidade de quase 20 mil habitantes na região do Bico do Papagaio, a ponta mais ao norte do estado do Tocantins, perto da divisa com o Pará e com o Maranhão. Foi lá que um casal marcou o encontro em março de 2017. Era a primeira vez que os dois iam se encontrar depois de saberem que seriam pais. Estranhei porque a gente se hospedava sempre no mesmo hotel, sempre ia para o mesmo hotel. E ele me levou para esse motel. Erivelton Teixeira Neves, também conhecido como doutor Erivelton, é prefeito de Carolina, que fica no Maranhão, mais perto de Augustinópolis. Na época, ele estava em seu primeiro mandato. Como também é médico e atendia na região, ele costumava andar com um aparelho de ultrassom portátil. O combinado era que ele examinaria Rafaela Maria Souza Santos no quarto de motel. Quando chegamos, ele fez amor comigo, ainda. Hoje eu me pergunto se fez amor comigo porque queria, de uma certa forma, se despedir. Aí foi quando fizemos a ultrassom. Ele falou, é, realmente, tem um neném aqui. E aí eu ainda até falei, dá de ouvir já o coraçãozinho. Aí ele falou, não, isso aí depois a gente faz. Segundo o Ministério Público do Estado do Tocantins, o que aconteceu depois foi um aborto, sem o consentimento da gestante. É a forma mais grave de aborto. E a lei prevê uma pena de 3 a 10 anos. É um crime contra a vida. É um crime que quem julga é a sociedade. Portanto, é um crime que vai para o tribunal do júri. Rafaela Santos levou 9 meses para registrar um boletim de ocorrência. Segundo o documento, Erivelton Teixeira a teria sedado com o pretexto de que ia fazer um exame de sangue. E aí foi quando ele começou a introduzir, era uma bolsinha de plástico transparente, que tinha um líquido transparente. E eu até cheguei a perguntar, e esse líquido? Ele falou, não, é só para manter o sangue. E eu confiava nele, né? Rafaela conta que a primeira dose do sedativo não fez efeito. E que o prefeito inventou que o sangue tirado não tinha sido suficiente. E na segunda vez, foi horrível. Eu senti como se minha garganta fechasse ou alguém me apertasse. E aí eu olhei para ele e falei, eu não estou me sentindo bem. Foi quando eu olhei para ele e já havia tudo embaçado. A polícia acredita que o prefeito tenha realizado, ele mesmo, o aborto no motel. Não houve qualquer divergência entre as testemunhas. Não há, por parte da Polícia Civil do Tocantins, dúvida de que de fato aconteceu ali um aborto. E o médico tem que ser um defensor da vida. E a partir do momento em que você persuade a sua namorada, leva para dentro de um motel, que é um lugar completamente insalubre, que não tem as mínimas condições de higiene. O que agrava é um relacionamento amoroso que ambos tinham. E a partir daí, a vítima ter sido levada ao ambiente, acreditando que tratasse de mais um momento de lazer entre um casal. Lindomar da Silva Nascimento era o motorista de Arivelton Teixeira na época. Hoje, ele é vereador e é acusado de ter participado do crime. O efeito demorou passar muito tempo. E quando eu comecei a acordar, eu estava dentro do carro, na estrada, voltando para a minha cidade, no banco da frente. E eu escutei a voz de outra pessoa. Foi quando eu olhei para trás e vi que o Lindomar estava no banco de trás. Rafaela conta que só foi acordar para valer já em casa, na cidade vizinha de Achichá, no Tocantins. Erivelton Teixeira estava no quarto. Eu já sentia dor. Eu já sentia que algo saía de mim, que era sangramento. E eu segurei ele com a força que eu tinha, né? Eu estava um pouco ainda adormecida. O que eu conseguia era gritar. Gritar, sim. Eu gritei muito, muito. E ali eu já sabia o que tinha acontecido. O prefeito ligou para uma amiga do casal, enfermeira, e foi embora antes que ela chegasse para cuidar de Rafaela, que estava debilitada, sangrando e vomitando. A partir daí, todo o contato de Rafaela com Erivelton Teixeira foi feito passando por Lindomar Nascimento. As trocas de mensagens entre ela e o motorista, no próprio dia do aborto, viraram provas do processo. Como que ele raspou meu útero? Estou com muita dor. Não sei o que fazer. Aguarda aí, só um pouquinho. Uma hora depois, Lindomar Nascimento respondeu. Estou indo lá falar com ele. E depois de 40 minutos, ele passou as orientações para Rafaela. Eu falei com ele, ele pediu para você tomar comprimido para a dor. Coloca gelo no local da furada da injeção. Por que ele fez isso comigo? Calma, Rafa. Você não tem culpa de nada, não. Será que eu posso ter alguma complicação? Foi feito tudo tão improvisado? Não. Ele me garantiu que não. Ele tem muita experiência. Você sabe disso. Seis anos depois, Rafaela ainda toma remédio e está em tratamento por estresse pós-traumático. Rafaela Santos e Erivelton Teixeira começaram a namorar em 2010, em Achichá, onde ele era médico do hospital. O relacionamento durou três anos e terminou, segundo Rafaela, quando ela descobriu que ele era casado em Carolina. Ela conheceu outro homem, teve um filho, mas se separou. E acabou voltando a sair com o prefeito em 2016, cinco meses antes de descobrir a gravidez. Tanto o prefeito quanto o Lindomar permaneceram em silêncio durante o inquérito policial. E em Carolina, ninguém sabe onde eles estão. A produção procurou Erivelton Teixeira na prefeitura. Ele está viajando. Ele vai captar uma casa. E em casa. Nossa equipe também foi à Câmara de Vereadores para tentar encontrá-lo em Domar Nascimento. Ele também não estava em casa. Em nota, a defesa de Erivelton Teixeira e de Lindomar Nascimento alega que seus clientes não foram notificados da ação penal e que têm total confiança em um veredito justo. Nem o Conselho Regional de Medicina do Maranhão, nem o do Tocantins, têm o registro de Erivelton Teixeira como obstetra. Nenhum dos dois conselhos respondeu ao pedido da reportagem sobre as denúncias contra o prefeito de Carolina. Morando fora do país, desde que registrou o boletim de ocorrência, Rafaela espera que a justiça seja feita. Para que violência maior do que você invadir o corpo de uma outra pessoa? Para que violência maior do que você tomar uma decisão sozinho, sem se importar com o sentimento da outra pessoa? Sim, eu fui violada, sim.